Livre, isolado pelo setor direito, o Rosemiro. Vai como um atacante, é o sexto atacante, Rosemiro. Vem pra Jorge Mendoza, deixou passar. Carlos Alberto Benítez, olha a chance do Palmeiras, pé esquerdo. Grande intervenção de Benítez. Grande intervenção de Benítez. Lá vai Baroninho. Bateu forte. Benítez. Mais uma bomba da intermediária. A marca de 15 minutos. Lá vai Baroninho. Bom tiro. Mais uma bomba de Baroninho. Jair. Maldomiro. Boa bola pra Jair, ganhou bem, olha o Inter chegando. Gilmar aparecendo, Pedrinho completando. Grande ataque do Inter, grande ataque do Inter. Cobrança do escanteio para a equipe do Internacional de Porto Alegre, que vai pressionando também. Mário Sérgio. Cruzamento fechado, toque de cabeça. Gilmar, sensacional no toque de cabeça. Jorge Mendoza. Cruzamento de pé esquerdo. Carlos Alberto Benítez apareceu outra vez. Olha o tiro. Benítez. Gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras. Na marca de 34 minutos e 20 segundos. Um para o Palmeiras. O ponto esquerdo para o Ninho. Zero para o Internacional de Porto Alegre aqui na Morumbi. E o Benítez quase pega. Quase pega. Nossa, Carlos Alberto. Seria ali. Olha a chance. Pé direito, cobertura. Benítez acompanha. Cobrança para Mário Sérgio. Lançamento para Valdomiro. Jair Valdomiro. Gilmar com o pé direito. Salvando a frente do zagueiro central. Ainda o Internacional. Mário Sérgio. Grande lance de Mário Sérgio. Falcão. Que beleza de jogada merecia. Merecia o gol. Que plástica. Que plástica. Que coisa incrível. Falcão. Lançamento para Valdomiro. É bom. Jair pé direito. Bom tiro. A chance do Inter. Gilmar. Mas o Bira não levou sorte. Todos os jogadores do Inter lamentando a falta de sorte do Bira. Na lateral direita João Cardos. Mário Sérgio. Levando a marcação de Rosemiro. Jair pé direito. Gilmar. Gol. Do Inter. Jair. Arriscou. Bateu. E no quique da bola foi traído o goleiro Gilmar do Palmeiras. O Inter empata no Morumbi em São Paulo. Repare bem. Um grande goleiro foi para a bola. Foi enganado. E o mérito todo do Jair de ter arriscado fora da grande área. Pires. Tentando o Jorge Mendoza. Ganhou. Olha o segundo. Grande gol de Jorge Mendoza para o Palmeiras do Morumbi. Na marca de 10 minutos e 30 segundos. Quando pintou e virou o gol já estava desenhado. E aí a categoria de Jorge Mendoza bateu forte no canto direito do goleiro Benítez. Dois para o Palmeiras. Um para o Inter. E o gol aconteceu numa hora psicológica. Na hora exata em que o Palmeiras sentia o gol de empate do Internacional. Indo para a grande área o zagueiro central Mauro do Internacional. Ponteiro esquerdo Mário Sérgio pedindo para que o cruzamento seja feito. Cruzando toda a grande área. Olha o toque de cabeça. De Bira. Assustando o goleiro Gilmar. Rosemiro. Lançamento é para Carlos Alberto. Olha o terceiro do Palmeiras. Benítez aparecendo. E não houve nada com o zagueiro central Mauro. Simplesmente se escorregou. Jair. Bom corta a luz. Valdomiro. Lançamento para Bira. De cabeça Gilmar no canto direito outra vez. Aparecendo João Carlos. Vai sair o cruzamento de Jair. Bira. Gilmar. Ainda o Inter. Vamos acompanhar atentamente o cruzamento. Seria para Valdomiro. Falcão. Gol. Do Inter. Falcão. Que cabeçada precisa no canto esquerdo. Gilmar foi. Não tinha jeito. Grande gol de Falcão para o Internacional de Porto Alegre. Que empata a partida aqui no Morumbi. Gilmar levou muito tempo para sair do chão. Quando foi já era tarde. Rosemiro. Carlos Alberto. Se tocar faz o gol. Mococa. Cláudio Mineiro. Vai descendo como ponteiro esquerdo. Já na grande área. Cruzamento perigoso. Muito perigoso para Gilmar. Rosemiro. Vai ganhando o meio de campo internacional de Porto Alegre. Vai conduzindo a sua equipe. Em busca do terceiro gol. Mário Sérgio. Cláudio Mineiro. A sobra. Veja Valdomiro. Pedrinho. Mococa. Falcão. Gol do Inter. Grande gol do Inter. Falcão. Terceiro gol do Inter. Que vira o jogo no Morumbi. Mas a bola pelo alto. No miolo de retaguarda do Palmeiras. Nesta noite. Está provocando tudo isso. Pedrinho não ganhou na cabeça com o Valdomiro. Na sobra. Falcão com a categoria que Deus lhe deu. Não teve dúvida. Aí o Palmeiras. Jorginho. Grande tabela. Olha o gol de empate. Jorginho. Para Mendonça. A chance é o gol de empate. Para ninguém. E o Batista acabou salvando o gol. Pelo Ponozzi atrasou. Levantamento perigoso. Fechado. Rosemiro. A chance. Passa por Benítez. E passa também pelo jogador Polozzi. Tentativa de Polozzi. Baroninho na ponta esquerda. Ainda uma esperança. Está aí o cruzamento. Toque de cabeça. Benítez. Que beleza de defesa. Benítez. Muito próximo da vitória o Internacional de Porto Alegre. Estou adicamente. Estou mudando. Amém.